Que tal dar um up na tua energia? Eu vou dar aqui umas dicas pra vocês. Organize a sua casa e doe tudo aquilo que você não usa. Eu disse tudo! Vai tirando fora, gente, já! Dois, abuse dos aromas. Alequim, alfazema. Vá passando. Cheiro, sabe cheirinho? Compre um monte de spray. Capim, limão, pelo amor de Deus. Canela, que dá vontade de entrar o sol. Dá vontade, não. Entra o sol na tua casa. Três, reze o Salmo 6691. Todos os dias, no canto principal da tua casa. O canto que você acha que você vê toda hora. Eu, por exemplo, é um canto da sala. Quatro, passe em todos os batentes água com anil. Toda semana, pra retirar miasma. Batente e pano no chão. Quinto, espalhe na porta de sua residência ou comércio um pouco de cobre em pó. É demais! Eu nunca dei essa, hein? Compra cobre em pó e faz isso aqui, ó. Vai tirar tudo quanto é energia ruim. É banir. Três, ervas. Brinco de princesa. Poder, pinho, confiança. Eucalipto, varredura. Lavanda, transmutação. Mistura tudo. Ferve aí. Você compra a erva seca, né? Joga do pescoço pra baixo numa segunda-feira. Nas segundas-feiras, final do ano, tá? Sete. Utilize a pedra do sol, que já é a pedra do ano que vem, no seu bolso esquerdo. Para tirar medos e atrair poder pessoal. Oito. Coloque dentro de um melão. Sete grãos em camadas. Coloque dentro de um melão. Grãos, não sete. Sete tipos. Você abre o melão ao meio. Vai colocar uma camada de arroz cru, viu? Lentilha, ervilha, feijão branco, grão de bico, milho e semente de girassol. Por último, cubra com três paus de canela e três moedas douradas. Feche o melão com a tampia dele e com uma vela verde. Acenda uma vela verde do lado dele. Coloque no jardim. Esse também é inédito. Para a corrente cigana te ajudar. Dia segunda-feira. Amo. Nove. Pegue um copo com água, segure nas mãos e reze. Sete salves, rainhas. Depois, coloque-a numa jarra e encha de água. Cozinhe com essa água. Vai fazendo todo dia, minha filha. Pega uma jarra e vai rezando com ela e põe na comida. Dez. Se seu telefone receber muitas ligações de cobrança, registre os números com a frase deste tipo. Você é poderoso. Esse ano você se libertará. A abundância faz parte da minha vida. Sou grato por tudo que tenho. Você vai perceber que cada ligação recebida é como se o universo estivesse lhe motivando para resolver seus problemas. Então não tenha medo. Registra o número e começa. Daqui eu vou ter abundância para pagar isso. A gente não pode fugir a vida inteira, né, pessoal? O universo vai ajudar a gente. São algumas dicas para você nesse final de ano. Beijo!